O meu foco começou com o cliente de loja. Eu trabalhava dentro da minha loja e atendia os clientes que vinham da rua. Aí começou aquela coisa de atender na casa do cliente. Comecei a atender de um por um, comecei a abandonar a loja, não estava dando certo. Eu teria que seguir a minha vida na rua. Então, é o que eu fiz. Abandonei a loja e comecei a atender o cliente na garagem dele. Considero um trabalho personalizado. É difícil da gente ver isso hoje em dia. Normalmente você leva o carro em algum lugar para fazer, em uma renovadora, enfim. Eu vou até o cliente, eu ouço o que o cliente está querendo do carro. Não é só a limpeza, não. Às vezes ele está incomodado com alguma coisa que não saiu, que alguém não conseguiu fazer. E procuro fazer da melhor maneira possível. Nisso começou a aparecer empresas, lojas de veículos. A loja de veículos tem uma necessidade ímpar do carro semi-novo estar em perfeito estado, quase zero. Então, aí que eu entro. Aí que eu entro. Deixar o carro o mais bonito possível, o mais cheiroso possível, o mais agradável possível. Para o cliente sentar e se sentir bem como se ele estivesse comprando um carro zero. Foi uma brincadeira, né? Entre amigos e clientes. Eu estava no martelinho de ouro. E aí, aí viram eu utilizando até quatro pincéis para fazer a limpeza do carro, nos detalhes, né? Aí começou a surgir daí esse apelido. Sempre atento aos detalhes. Cantinhos, aí a história do pincelzinho entra nos cantinhos, nos detalhinhos, painel, cantinho do vidro, o condutor do ar. O volante tem muito detalhinho que o pozinho fica impregnado, principalmente onde você vai acionar o rádio, o bluetooth, enfim. Você, aqueles detalhinhos ali é que me incomodavam já, antes de fazer higienização no meu carro. Imagina para o cliente apresentar um carro cheio de pozinho, de coisa. Então eu vou nesses detalhinhos. O perfuminho eu considero um segredo porque foi difícil chegar nessa fragrância. O segundo não seria um segredo, porque me agradou muito ter utilizado, que é o sabão de coco em pedra. É engraçado, é uma receita da vovó, mas que funciona muito bem. Claro que eu uso o produto específico para o plástico, a hidratação, o produto específico para a hidratação do couro, mas no teto do carro, no tecido, ele faz uma diferença. Eu vejo a dificuldade que eu tive no começo. Tem muito material no carro, principalmente os carros de luxo. Você tem que ter o máximo de carinho possível. Jamais use escova de cerdas muito duras. Utilize sempre pano de algodão. Está em dúvida? Não vá usar uma escova. Usa o pano. Sempre com o máximo de carinho possível. Eu também gosto muito de focar na questão saúde. Por que o carro tem que estar sempre limpo? Então eu sempre especifico isso para o cliente também, no final. Olha, o seu carro, quanto mais limpo estiver, melhor vai ser a sua saúde. Principalmente para quem tem problemas alérgicos. Eu já fui chamado várias vezes de chato, porque eles não teriam a paciência, a mínima paciência de fazer o que eu faço. Um cliente até brincou comigo, falou assim, você é louco, desse jeito você nunca vai ganhar dinheiro na vida. Por favor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!